Olá, nós somos do canal Próximo Negócio. E se você vende algum produto ou serviço e quer aprender a precificar de forma correta, esse vídeo é perfeito para você. Vamos aqui mostrar como você deve fazer a precificação dos seus produtos sem sair no prejuízo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Não é raro ouvir de pessoas que têm negócios a seguinte frase. Ah, eu vendo até bem, mas o que eu lucro é quase nada. Ou pior ainda, a pessoa nem sabe qual é a margem de lucro dela em cima do serviço ou do produto que ela oferece. Muito disso é porque a maioria dos empreendedores não sabem precificar os seus produtos. Fazer uma precificação adequada é muito importante para manter a saúde financeira do seu negócio, pois colocar um preço alto demais afasta os clientes e colocar um preço mais baixo pode comprometer o fluxo de caixa. E precificar bem não significa cobrar mais caro, Significa precificar de forma justa, obtendo lucro sem prejudicar as vendas. Por isso, se você quer aprender de uma vez por todas a fazer precificação no seu negócio, assiste esse vídeo porque vamos apresentar como fazer a precificação correta do seu produto. E como eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante, já vou pedindo para você retribuir ajuda. Como? Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações e dando like no vídeo. Isso nos ajuda muito e não custa nada para você. E não esquece, se quiser assistir esse vídeo gastando menos tempo, é só acelerar a velocidade de reprodução, assim o vídeo termina bem mais rápido. E agora, vamos lá. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o que são os custos fixos e os custos variáveis para assim poder fazer uma precificação correta dos produtos. Os custos fixos, como o próprio nome já diz, são custos que existem independente da quantidade de produto produzido. Por exemplo, uma pessoa que aluga um ponto comercial para fabricar bolos. O aluguel custa R$ 400,00. Então não importa a quantidade de bolos fabricados no mês, o custo do aluguel não muda, é sempre R$ 400,00. Essa é a ideia de custo fixo. Outros exemplos de custos fixos são salários, conta de internet, serviço de segurança e muitos outros. Já os custos variáveis são aqueles que, como o nome já entrega, variam de acordo com a performance de produção e vendas. Por exemplo, vamos continuar com a produção de bolo. Imagine que cada bolo você venda por R$ 20,00 e você paga ao vendedor uma comissão de R$ 2,00 por cada bolo vendido. Dessa forma, quanto mais bolo ele vender, mais comissão você terá que pagar. Ou seja, o valor varia de acordo com as vendas. Esse é o custo variável. Podemos citar também as taxas de maquininha de cartão de crédito, matéria-prima, impostos. Entenderam a lógica? Então vamos continuar. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Agora que já temos uma ideia sobre o que é custo fixo e custo variável, vamos para a precificação. Para fazer uma precificação de forma assertiva, você vai precisar de três informações básicas. O custo de fabricação do produto, ou se você apenas é um revendedor, o custo de compra do produto. Para saber o custo de fabricação, você terá que somar o preço da matéria-prima, o valor da mão de obra e o valor dos insumos. Você terá que saber também quais os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Então, com base nessas três informações, nós já conseguimos fazer uma boa precificação. O principal erro na hora de precificar o produto é justamente não levar em consideração os custos fixos e variáveis. Isso é muito comum. E outro erro que a maioria dos empreendedores de primeira viagem cometem é na hora de decidir a margem de lucro. Vamos para um exemplo tático. Maria vende bolo para festas. E para fazer um bolo, ela gasta R$100. Lembrando que é apenas um exemplo, tá? Os valores são fictícios para ajudar no entendimento dos cálculos. E ela diz que quer ganhar 30% em cada bolo vendido. O que a maioria das pessoas fazem é somar R$100 mais 30% do custo de fabricação. Nesse caso, R$30. Então, ela venderia o bolo por R$130, porque na cabeça dela, ela estaria lucrando 30%. E o erro é que ela esteja fazendo a margem de lucro em cima do valor do custo. Onde, na verdade, a margem de lucro é obtida no valor da venda. Se ela vende um produto por R$130, 30% desse valor é R$39. E ela não ganha R$39 em cada venda. Ganha apenas os R$30. E esses R$30, na verdade, equivalem a 23% de margem de lucro. Então, onde ela acha que está ganhando 30%, ela está ganhando apenas 23% de margem em cima do valor da venda. A forma correta para se fazer esse cálculo da margem de lucro é a seguinte. O custo do produto tem que ser dividido pelo valor inverso da margem de lucro. É simples. A margem que ela quer é 30% ou 0,3 em decimais. Para quem não sabe, para achar a porcentagem em decimais, basta dividir a porcentagem por 100%. Logo, o valor inverso seria 70%, que em decimal é 0,7. Então, você pega o custo do produto que divide por 0,7. R$100 dividido por 0,7, arredondando, dá R$143. Agora sim. Se ela vender o produto a R$143 e terá o custo de produção de R$100, sobra para ela R$43, que é que vale a 30% de margem de lucro. Essa sim é a margem de lucro de 30% em cima do valor da venda do produto. E só para deixar claro, tá? Essa é a margem de lucro bruta. A margem de lucro líquida é obtida depois que você paga todos os seus custos fixos e despesas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. A margem de lucro é apenas uma forma de precificar. A outra forma muito usada para precificar é o markup. O markup é um índice multiplicador utilizado para determinar o preço de venda e é aplicado sobre o preço de custo de um produto ou serviço. Calma. Vamos fazer um exemplo e você vai entender essa definição. Para fazer o markup, você precisa conhecer seus custos fixos e variáveis e o custo do produto. No exemplo do bolo da Maria, ela sabe que custa R$100 para fazer um bolo e ela quer ter uma margem de 30%. Só que de custo variável, ela sabe apenas que tem 2% da taxa da maquininha do cartão de crédito e 10% de imposto, somando 12%. Vamos supor também que ela não conheça seus custos fixos, o que é bastante comum entre os empreendedores. Com base nesses dados, vamos fazer o markup. Vamos dividir o markup em dois passos simples. O primeiro passo. Você pega o 1 da fórmula, esse 1 é da fórmula, tá pessoal? Ele sempre vai estar presente no cálculo. Menos os custos variáveis, que são de 12%, que 12% em decimal é igual a 0,2. E menos também a margem que queremos ter, nesse caso 30%, ou 0,3. Fazendo essa subtração, temos o valor de 0,58. Esse foi o primeiro passo da fórmula. Só deixando claro, se você souber os seus custos fixos, você também inclui nesse cálculo. Se você tiver outros custos variáveis, como frete, comissões, por exemplo, você também deve incluir aqui. No segundo passo, você deve dividir o 1 da fórmula pelo valor que nós achamos, que foi de 0,58, que vai dar 1,72. Esse número é o que chamamos de markup. O markup é um multiplicador onde, para esse exemplo que nós estamos dando, sempre que Maria quiser ter 30% de lucro em seu produto, ela deve multiplicar o valor do custo do produto por 1,72. Agora vale fazer uma observação aqui. Esse índice que encontramos valerá só até quando seus custos fixos e variáveis não mudarem. Se sua taxa de cartão aumentar para 5%, por exemplo, você terá que fazer um novo markup. Dessa forma, para achar o preço de venda, basta multiplicar o custo do produto, no nosso caso, 100 reais, pelo nosso markup, que é 1,72, resultando em 172 reais. Agora vamos ver na prática se com esse preço de venda estamos mesmo tendo 30% de lucro. Então, vendendo o produto por 172 reais, desse valor 10% é imposto, 17 reais e 20 centavos, e 2% é taxa de maquininha de cartão, 3 reais e 44 centavos. 100 reais é o custo para produzir o bolo, totalizando 120 reais e 64 centavos, sobrando assim 51 reais e 36 centavos de lucro. E quanto é 30% de 172? 51,6 reais. Essa pequena diferença é por causa dos arredondamentos nos cálculos. Então, nosso cálculo bateu. Quando, por exemplo, o custo de produção do bolo subir, o fator de multiplicação será o mesmo, não muda. Por exemplo, o bolo que custava 100 reais para ser feito, custa agora 120. 120 vezes nosso fator de multiplicação é igual a 206 reais e 40 centavos. Vamos novamente ver se o valor bate. 206 reais e 40 centavos, menos 10% de imposto, que equivale a 20 reais e 64 centavos, menos os 2% da taxa de maquininha de cartão, que equivale a 4 reais e 13 centavos, e menos os 120 reais, que é o custo para produzir o bolo, totaliza 144 reais e 77 centavos. 206,4 menos 144,77 é igual a 61,63 reais de lucro. E quanto é 30% de 206,4? 61,92 reais. Então, você vê que é muito bom trabalhar com markup, porque depois que você acha o seu valor, basta multiplicar pelo custo do produto. Mas vale deixar claro mais uma vez, se seus custos fixos e variáveis mudarem, é preciso encontrar um novo índice multiplicador. E aí, ficou mais fácil precificar seus produtos e serviços de forma certa? Fazendo esses cálculos simples, você evita de estar pagando para trabalhar. Tentamos ser didáticos para que qualquer pessoa conseguisse entender, mas se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se você quiser entrar a fundo sobre esse assunto de precificação e gestão financeira, na descrição do vídeo, vou deixar o link para o curso de gestão financeira para pequenas empresas. Um curso completo para você aprender a manter os custos sob controle, precificar produtos e serviços de forma correta, planejar o futuro da empresa, reduzir custos financeiros e muito mais. O professor é o Mario Newberg, graduado em Administração de Empresas pela USP e com mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas. É um curso que vale muito a pena e pode mudar os rumos da sua empresa. O link está na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que ele tenha sido útil para você. Antes de sair, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.